Amém 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 Todos os versos Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém 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 Como é no céu Quem é no céu Amém 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 Quanto que você puder nesse dia, só Tu és Santo, só Tu és Santo Não há outro como você Ele abriu o mundo e só agora Sabendo madeira por mim Me conectou, salvou tudo Ele me deu um destino De uma capa e um povo divino Ele me deu o céu, caixa de pão Pois um anel me envergonhou E me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o limite Pôs um anel em meu dedo E me tirou o medo Novas sandálias e disse Vai Quem vai? Quem vai? E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afundei meus barcos no mar Paz E eu E eu Me despedi dos meus pais Me despedi dos meus pais Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Tu tens as palavras de vida eterna Tu tens as palavras de vida eterna À porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede é você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer Que a tempestade é você Sua forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir Quem vai? Quem vai? Eu vou subir o monte 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 E eu vou subir o monte Eu vou subir o monte Eu vou subir o monte Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você A tempestade A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Dia e noite, noite e dia Sem cessar até que ele venha Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Dia e noite, noite e dia Sem cessar, até que ele venha Dia e noite, noite e dia Sem cessar, Tomás Sem cessar, dia e noite Noite e dia, sem cessar Até que Ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar Até que Ele venha Dia, noite, noite, dia Sem cessar, o salão de Deus Dia, noite, noite, dia Levante, levante a voz Dia, noite Vamos lá, igreja de Jesus Apaixonada Dia, noite Até que Ele venha Noite, dia Sem cessar Até que Ele venha Noite, dia 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 Noite, dia